Esse é o rapaziada da internet que acompanha o meu trabalho aqui em São Carlos. Fascista da Dragões Leal, Karine, grande Karine. Sucesso na Avenida, onde chega a bala o carnaval e chama a tesoura, Karine. Ah, o senhor está falando, né? É verdade, é verdade. Oi, tudo bem? Meu nome é Karine. Eu estou passando a Dragões. Estou indo para desde 25. Eu era da aula da criança, passei para aula normal. Só não me empanhar carro, mas o resto já fiz tudo. E o meu segundo ano estava na escola. Estou muito feliz pela vitória do ano passado. Espero que a gente se repita esse ano. Estou muito feliz que o carnaval está chegando. 15 dias, gente. Vamos lá. E hoje ela está aqui no SBT para fazer uma participação especial, né, Karine? É. Estamos juntos aqui com a Dragões Daial. Vamos passar. Vamos entendiar a porta nossa. Agora é o seguinte. Eu quero ver o que tem por baixo desse... que está escondendo ouro aí, né? Vamos ver. Para o rapaziada ver que não é brincadeira. Isso também. Essa é a grande Karine. Maravilha. É bonito, hein? Quem é que não te ama nessa passarela? E aí? Beleza, beleza. Valeu, Karine. Tamo junto.